Nesse domingo 15 de setembro, das 8 horas ao meio-dia, acontecerá a primeira feira da Pechincha, promovida pelo Grupo de Ajuda ao Bom Samaritano de Guaxupé no Clube dos Macacos. A feira contará com produtos variados como roupas masculinas e femininas, sapatos, tapetes, toalhas, cobertores, utensílios de cozinha, copos, entre outros. O Clube dos Macacos está localizado na Rua Borba Gato, no recreio dos Bandeirantes. Apoio